Olá, novamente juntos, hoje falando de um tema muito atual e palpitante, paternidade responsável. O que é paternidade responsável? Ora, entre ser pai responsável ou ser reprodutor há muita diferença, porque os animais que não têm razão e consciência como o ser humano deve ter, ele é um bom reprodutor, se escolhem os bons animais, os touros, os cães, o animal da espécie vai ser um reprodutor, gerando muitas vezes dinheiro e aumentando a produção. Ora, é isso que se espera da humanidade? Ou é sermos criaturas conscientes numa sociedade? Então, ser pai responsável é muito importante. Ser reprodutor, você pode ser. Ser pai responsável, você tem que ser. A espiritualidade nos ensina que muitas vezes esses espíritos que não podem reencarnar para causar problemas mais graves na sociedade antes de serem preparados para a reencarnação, eles ficam girando, buscando muitas vezes estas reencarnações nestas situações, em casas de encontro furtivos, até nestas práticas hoje muito usadas até para comercializar um óvulo ou um esperma. Nós lemos e ouvimos no outro dia que estas práticas estão se fazendo caseiras entre criaturas que não querem ter contato de outro sexo. Que irresponsabilidade exatamente se vangloriava dizendo que já tinha mais de cem filhos. Vocês já imaginaram que futuramente, na mesma cidade, essas crianças crescem e elas podem ser irmãos paternos. Sim, irmãos paternos. E esse DNA? E essas consequências? Então, esse tipo de paternidade é um absurdo. A paternidade tem que ser consciente. Nós temos que hoje, na sociedade moderna, imaginar e idealizar entre o casal quantos filhos se podem ter para educá-los, para criá-los para uma sociedade como criaturas e espíritos produzindo e sendo criaturas normais, não vivendo. Não vivendo de prazer. Ora, se você soltar um animal na rua e ele tiver necessidade do prazer sexual, ele vai ter relações na rua. Isso é racional para um ser humano? Claro que não. Então, parece que tanto a mulher quanto o homem não estão preparados para esta sociedade que exige paternidade responsável. Ora, se você não tem situação financeira e muitas vezes desempregado, você já imaginou você começar a entregar para a sociedade para a sociedade criar ou sustentar um filho que seria da sua obrigação? Hoje nós estamos falando para os homens, mas a mesma coisa é para as mulheres. As gravidez ou a reprodução de um sexo não pode ser usada como é usada com o animal. Não, ela tem que ser responsável. Muitas vezes o garoto começa a sentir necessidade de prazer, mas não está sendo preparado pelo pai, porque o pai também não tinha o preparo desse avô desse garoto. E esse garoto engravida uma garota muito jovem. Para quem fica a criação desse filho? Para as avós. É por isso que hoje nós vemos tanta avó criando tanta criança. Talvez o próprio despreparo de se educar um filho ou de sentir, você está crescendo. Por isso, tanto o homem como a mulher, ela tem que ser preparada para a maternidade. Mas parece que hoje ela é mais preparada para o sexo. De quantas maneiras, de quanto jeito, de quantas possibilidades, eu posso e eu quero. O prazer vem primeiro que a responsabilidade, quando o contrário, devia ser a responsabilidade virar se você tiver o prazer. Então, será que você está preparado para ter um filho? Você pode, claro que pode, e pode ser até um bom reprodutor, mas será um bom pai? Como esse diz, eu tenho mais de cem filhos. Sim, ele dizia, se vangoleando, que não cobrava. Será? Numa mesma cidade? E essas crianças, quantos irmãos têm? Então, nós estamos atravessando a fase de eu quero e eu posso. Eu posso, como dizia Paulo, mas nem tudo me convém. Será que te convém você usar do seu físico, muitas vezes bem dotado, para esse tipo de prática? Então, nós temos que ter uma reeducação e realmente isso começa cedo, muito cedo. Nós observamos que a necessidade e o instinto começam a gerar cedo e o amadurecimento bem mais tarde. Então, qual é a tarefa de hoje do pai e do responsável? A educação. Bom, muitas vezes você está tendo dificuldade, muito grande, financeiramente. Já tem dois filhos com grandes dificuldades, que nós sabemos, a economia difícil, os colégios caros. Você pensa nisso, quando investe num quarto, num terceiro e num quinto. Ora, antigamente, quanto mais tinham filhos, era um premiado casal. Mas hoje, nós observamos que deveriam ser não premiados, mas reeducados. Então, é um tema difícil. Qual o papel do pai na criação dos filhos? Igual que o da mãe. É lógico que, antigamente, o da mãe era muito grande. Mas, dividir essas responsabilidades é muito importante hoje, porque a sociedade mudou. E se a sociedade mudou, não pode-se dizer que o pai é menos responsável do que a mãe. É igual para mim. Até sempre. Tchau. 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 Tchau.